E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Dani e hoje eu estou aqui no PKXD E no vídeo de hoje, vim dar uma dica super valiosa pra você marcar ponto aí pro seu time Então fica até o final do vídeo porque eu vou mostrar todas as pontuações de todos os minigames Agora me conta aqui nos comentários qual é o seu time Se for Flame, você vai colocar um coraçãozinho vermelho Mas se o seu time for Volts, você vai colocar um coraçãozinho azul E se ele for Lealf, coloca aí um coraçãozinho verde Bora lá ver nosso placar como que está, galera Vou tá subindo aqui pra mostrar pra vocês Ali a gente pode ver que o Flame tá com 27 O Volts 28 e o verde 31 E aqui a gente pode ver que a pontuação vai até 100 pontos O time verde tá na frente, mas não é nada garantido que ele vai ser o campeão desse ano Então já vai deixando aquele super like aqui no vídeo pra apoiar o nosso canal Se você não é inscrito, já se inscreva aqui e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Eu já cheguei aqui na pizzaria Eu já cheguei aqui na pizzaria porque é com ele, o Pizza Guy, que eu vou conversar agora E esse minigame da pizza, galera, você só ganha 10 pontos Meu Deus do céu, o que que é isso, Pizza Guy? Você precisa pagar mais pra galerinha A pizzaria tá dando muito pouco, gente Já pega um papel e uma caneta aí pra marcar as pontuações dos minigames O próximo minigame é o da frutinha Já estou indo aqui, vamos lá conversar com a Lena pra ver quanto que ela vai pagar Tomara que ela não seja tão pão dura igual o Pizza Guy Meu misericórdia E vamos ver quanto que a Lena tá pagando cada vez que você jogar esse minigame coletando frutas A Lena também tá pagando 10 pontos Meu Deus do céu, vocês tão muito pão duro Vamos dar mais ponta aí pra galerinha Vai marcando aí que isso é muito importante pra você ajudar o seu time Bora lá pro outro minigame Esse minigame aqui, ele também está dando somente 10 pontos Galera, então não vale a pena você focar só nesse minigame da pista zero Porque ele também vai te dar só 10 pontos Mas tem outros minigames que vai te dar mais pontos Então já vai anotando aí O minigame da pizza, o do suco e o da patinação só paga 10 pontos Agora a gente vai lá pro Mega Ladeira Que é esse que fica aqui no portal Pessoal, e pro minigame Mega Ladeira você vai ganhar aí 20 pontos Então esse minigame aqui, ele dá mais que o do pizza Que é o da pizzaria Mais que o da frutinha E mais que o da patinação Então foca nesse minigame aqui pra você marcar pontuação para o seu time Agora eu estou aqui no minigame Robô Arena Esse minigame vale muito a pena você jogar Porque ele acumula 40 pontos Foca aí nos minigames que paga mais pontos Pra que você joga aí por favor do seu time Galerinha, estou chegando aqui no XD Race Esse minigame também vale muito a pena Porque esse minigame também paga 40 pontos, gente Olha só que legal Então temos aí a Arena Robô E o XD Race por enquanto com 40 pontos São os minigames que pagam mais Que vale mais a pena aí você jogar Pra tá marcando pontuação aqui pro seu time Lembrando que a gente vai agora lá pra Crazy One Pessoal, esse vídeo tá recheado aí de dicas valiosas Então já senta o dedo no like aí Se inscreve no canal se não for inscrito E não esquece de ativar o sininho de notificações Para não perder vídeo assim como esse E já aqui na Crazy One também os pontos são 40 Eba! Então já foca aí galera A Crazy One A Arena Robô E o XD Race galera Então é isso pessoal Já soma aí, anota os pontos num papelzinho E quando você for jogar Já foca nos minigames que pagam mais pontuação E foi esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado dessa super dica E um super beijo E até o próximo vídeo Tchau pessoal!